Minha live, vai estar eu e o Binato explicando sobre o assunto. Aí, teve um problema que, não tem problema de falar no Michele, ficou com raiva, porque Michele acha que tinha que ter chamado, não sei o que, acho que não gostou da expressão que eu coloquei, como... Porque tinha dois banners, né? Eu pedi assim, XXY e Anomalias. Aí o Binato falou, Gabriel, acho que é pesado Anomalias, vamos colocar Distúrbios, porque tal. Beleza, a Binato fez um outro banner, com Distúrbios. Pronto. Aí ficou dois banners, um Anomalias e outro Distúrbios. Binato compartilhou Distúrbios. Aí a pressão foi em torno da ideologia, sabe? Ah, não, por que não sei o que, não sei o que. Porque no Chambra eu tenho essa luta, eu falei, tá, você tem essa luta, mas você não fala com a Binato. Como é que eu vou colocar você, a Binato, que não quer conversar, não vou colocar. Entendeu? E a minha live não é uma live ideológica, é uma live técnica. Então, aí, Michele parece que vai fazer uma live sobre o mesmo assunto hoje, com a presidente da Abraia, alguma coisa assim. E tudo bem. Se tivesse 50 lives hoje sobre o assunto, ótimo. Que façam mais. É. É que nem eu falei pra você daquela vez. Se tivesse colocado desde o início variação, aí já não teria dado nenhum tipo de problema em cima disso. Porque o povo pensa em uma ideologia. Isso. Infelizmente, isso aqui tá muito ideologizado. Entendeu? Tá muito ideologizado. Então, é isso. O povo não vai pensar sobre o nome técnico, sobre o nome que tá, sei lá, um... Não, o povo não vai pensar dessa forma. Exatamente. Não vai pensar. Mas só que vai ser bom, porque se muita gente fizer live sobre, vai ter bastante informação sobre o assunto. Isso é bom. Cara, eu quero que tenha inúmeras lives. Eu quero que comece a aparecer muitas mais lives aqui nessa rede sobre o assunto, pra conscientizar, pra galera entender. Entendeu? Ah, entendi como funciona. Eu quero agora ter uma ideologia sobre? Tudo bem. Você faz essa ideologia. Você aplica como você quiser. Perfeito. Entendeu? Que mais vozes tenham acesso a isso. Sabe? E tudo bem. A intenção é que as pessoas entendam. Sabe? Que nem toda mulher que... É qu sim. Não foi né? Legenda Adriana Zanotto 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 E tudo bem também Eu acho até melhor Eu cheguei à conclusão que a gente não tem como conversar mesmo Sabe, eu tentei, eu tentei, ninguém mais na direita que eu, isso vocês não podem negar, ninguém, nenhum de vocês pode negar isso, ninguém na direita tentou ter um diálogo com vocês como eu, sabe? Eu tentei Albertoctic, eu tentei ser amigo de vocês, eu tentei vêem... colocaram um alvo nas pessoas e tudo bem. Eu não faço questão também, não. Gabriel, posso ser bem sincera? Posso ser bem sincera? Como estou te dando isso tudo? Pode. Aquelas duazinhas que você botou debaixo das asas, fazem as merdas e você é que está comprando o pato. É isso que está parecendo. Eu estou comprando o pato de ninguém. Todo mundo é maior de idade, todo mundo sabe o que faz. As duas fazem a merda e você assume a carapuça. O que é a carapuça que eu assumi, sendo que eu nem tinha a ver com o assunto? Eu nem tinha a ver com o assunto, gente. A tua foto estava no banner e você não tem nada a ver com o assunto? A minha live, a live foi feita por mim, tá? A tua foto estava no banner e na qual ela estava fazendo live, rindo sovintente e tirando sarro. Você não tem nada a ver. A tua foto não tem nada a ver com isso. Sendo que você é o estudante de medicina. Você é o estudante. Você poderia ter mais propriedade sobre esse assunto. E a menina que abre a live e lhe bota aquela merda de fundo. E você acha que o povo vai em quem? Na menina que não tem propriedade ou no cara que está fazendo medicina? Me diz. Pra onde o povo vai? Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Não tem como a gente conversar sobre o assunto porque é uma conversa perdida. Tá? Não tem como a gente conversar sobre o assunto porque é uma conversa perdida. Toda a conversa que eu colocar vai gerar sempre em torno disso. Mas é você que é uma pessoa. Afinal, você é estudante medicina que está oprimindo as intersexes. Mais uma vez. A minha live nem é sobre intersexualidade em si. A minha live é uma live sobre formação de genitálias. Claro que intersex vai estar incluído porque querendo ou não é um tipo de variação. Porém, a minha live não é focada apenas na intersexualidade. Entendeu? E vocês ideologizaram a minha live? Ideologizaram a minha live? Sem nem ao menos assistir a minha live. Entendeu? Então, passa essa informação para essas duas amiguinhas. Passa uma live de vocês. Passa a informação para as suas amiguinhas para pararem de ficar indo em live em live falando que é uma anomalia, falando que é um distúrbio. Passa isso para elas, então. Ensina elas, então. Já que foi a primeira que botou no fundo e colocou o seu nome, a sua foto. Se você não consegue fazer isso com seus amigos, eu não posso fazer nada. Eu não estou aqui para discutir esse tipo de critério. Mais uma vez, façam a live de vocês. Espero que seja maravilhoso, que consiga trazer esclarecimento. Provavelmente, essa pessoa da Abrae que vai estar aí, essa moça, ela deve ter uma informação muito boa. Espero que esteja gravado porque eu quero assistir depois também, poder também agregar conhecimento a mim. Isso é sempre bom. E tudo bem. Agora, repito aqui, vou deixar bem claro. Eu não discuto nem trato esse tipo de questões mais com vocês. Qualquer coisa que o seu nome respondeu ainda. para que trazer isso à tona? Agora pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Toda live que eu vou fazer agora, eu vou ligar para vocês. Não estou falando toda live, Gabriel. Eu não estou falando de toda live. Eu estou falando dos interceptos. Para que trazer isso à tona? Eu não posso. Porque acabou os assuntos. Tem uma lei que me proíba. Acabou os assuntos. Tem uma lei que me proíba trazer. De atacar o feminismo. Ah, então você quer trazer a minoria. Eu quero trazer esse. Atacar a minoria. Botar a minoria para o sócio, sendo que a minoria não quer ainda se expor. É isso que você quer? Se você pensa como um ataque, você não assiste. Se você pensa como um ataque, você não assiste, ponto. Ô, Ana Pinato, fica quieto. Nem nisso você tem representatividade. Fica bem quietinho no teu canto. Não importa. Representatividade de quê? Bleca tudo. Por que ela sabe desse assunto? Só porque ela fez um curso de 40 horas? Porque eu quero. Ah, vai se ferrar? Porque eu quero. Gouriazinha? Vá pra você. Estou falando contigo ou estou falando com ela? Você está conversando comigo. Estou falando com a Ana Vinata na rolagem. Ah, tá. Tudo bem. Ok. Bleca tudo. Vamos lá. Respira todo mundo. Respira. Ele vai fazer a live dele. Se ele falar qualquer coisa que desagrada alguém, briga, discute, a live ainda não aconteceu. O assunto da briga que foi antes da live que foi a questão dos banners, essa briga também já foi, já teve essa briga e está se repetindo. A live não vai deixar de ser feita. Michelle já anunciou a live dela. Quem quiser assistir, vai assistir. e pronto, vamos todo mundo respirar. Porque eu não abri live agora, neste momento, pra briga. Eu pedi, por favor, pra não brigarem aqui. Eu entendo o ponto de todo mundo, mas eu não quis abrir live pra isso. eu não quis abrir pra briga. Não era a minha intenção. Eu estava colocando música aqui. Eu estava tentando me distrair. Eu estou cansada de brigar. Então, assim, se vocês têm alguma coisa pra resolver, quer brigar, briga em outro lugar, porque eu não estou com psicológico. Eu sinto muito. Eu não estou com psicológico pra isso. Não, eu não abri live pra isso. De verdade, eu não abri. Eu sinto muito. Eu não estou com emocional e nem psicológico pra isso. Eu não estou. Eu passei esses dias brigando com uma galera. Eu passei a madrugada ajudando pessoas tendo crise. Eu não estou com cabeça. Não dá, velho. De boa. Eu estou cansada. De boa. Eu também estou de saco cheio dessa bênção toda, mas fazer o quê? É sobre. Realmente. Chega uma hora que eu canso. Chega uma hora que a gente começa a ver quem são as pessoas. Tchau pra vocês. É sobre. É complicado. Agora, Carol, você está oficialmente a pessoa que passa a pano por Gabriel Carneiro, que é uma pessoa... Agora é isso aí. Eu sou a pior pessoa do mundo agora. Sim, você concordou com o Gabriel Carneiro. É, agora eu sou o capeta. É na sua live. É o capeta. Você entende o ciclo que eu estou falando? É desse ciclo que eu estou falando. Tá bom, mãe. Beijo. Agora eu sou o capeta. Agora eu vou ser a pessoa que passou pano. Agora eu vou ser o demônio. Mas eu já estou sendo chamada disso mesmo, então vai se fuder também. Se for pra eu ser vilã, eu vou ser vilã. Porque, cara... Não, de boa. Eu coloquei o nome da minha live. Tédio. Ninguém está se preocupando com o que eu estou vivendo por trás dessa câmera. Ninguém sabe das minhas crises de ansiedade. Ninguém sabe nada do que eu vi desses dias. Então, assim... Eu implorei. Eu pedi. Foi a primeira coisa que eu pedi antes da Michelle subir. Eu não quero briga. Eu não quero briga. Então... É isso, cara. Eu não sei mais o que fazer. De verdade. Eu vou desistir de abrir live. Eu vou desistir de fazer tudo. Eu vou desistir. Vamos cantar Sandy June. Vamos largar isso de mão. Vamos cantar Sandy June e mudar a vibe pra não ficar um problema pesado. Não, eu não estou falando que você brigou, Michelle. Eu não estou falando que você brigou. Eu estou falando assim... A Dalu já saiu daqui puta da vida. Como se eu não estivesse apoiando ela. Michelle e Fertendo... Michelle e Fertendo, cara. Entendeu? Eu não estou com cabeça pra isso. Eu não estou, velho. Eu não estou com cabeça. Eu não estou. A gente faz militância. Eu faço meu movimento aqui dentro. Eu entro em debate. Eu faço tudo pra ajudar todo mundo no máximo possível. Eu faço tudo. Tudo possível e o impossível. Tanto aqui dentro quanto fora. Só que tem hora que eu quero distrair, ficar de boa. Eu quero conversar sem ficar o tempo todo colocando tudo como briga, como pauta, como militância. Cansa. Cansa. Todo mundo entrou aqui pra brigar com o Gabriel e, tipo, assim... Ele não entrou aqui pra isso. Eu também não abri live pra isso. Quer brigar com ele? Briga outra hora. Sabe? Tá passando do... do limite também. Tá virando o quê? Perseguição? Se o menino, ele entra numa live, bora cair em cima do cara? Respira. Quer brigar? Vai brigar de noite. A live é à noite. Quer brigar em outro lugar? Briga em outro lugar. Chama pra brigar. Saibam a hora de falar. E o momento de falar. isso não é legal. Eu sou justa. Eu sou justa. Tudo tem limite. Eu não subi ele aqui pra virem brigar com ele. Eu não subi ele pra isso. Respeito é bom e todo mundo gosta. E eu também quero ser respeitada. Muito obrigada. Nossa, que coisa chata. Meu Deus do céu. É o bullying gourmetizado. É o bullying gourmet. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Gente, você se expõe muito na internet. O que é isso daqui? Na verdade, a gente tava conversando de boa aqui. É porque, enfim, gente. Também, tanto faz. Tô velho. Ai, gente. Não, sério. É cansativo isso, hein? Puta que pariu. É chato. Tô tentando respirar fundo agora, Gabriel. Vamos ver o passar de junho. A noite cai, o frio desce, o Isaac dentro predomina esse amor que me cresce. E aí other um fogo? E aí o a o a o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto